A sociedade goiana ainda está chocada com um acidente envolvendo jovens da classe média alta que usaram de seus turbinados poçantes para acelerar em altíssima velocidade, matando ocupantes e causando um estrago dos diabos. Note-se que a imprudência foi tão brutal que sequer a melhor tecnologia foi capaz de impedir que os ocupantes pudessem ser arremessados. Ouro no olho, tomara que o episódio, tão desnecessário quanto grotesco, sirva para que as famílias cheias de grana e de carrões importados mostrem a seus filhos mimados que álcool e velocidade matam e que ninguém pode apagar o preço. Todo o dinheiro do papai e da mamãezinha é incapaz de pagar pelo assassinato de uma vida. Isso para dar nome certo aos bois, pois acidente de trânsito em alta velocidade e embriagado é assassinato.